O caixa de um banco foi explodido em Alfenas, no sul do estado. A polícia foi atrás dos bandidos e conseguiu prender dois suspeitos num sítio da cidade. No meio do armamento pesado apreendido pela polícia militar, acessórios para furar pneus, um estetoscópio, celulares e muito dinheiro. Diego e Patrício não quiseram gravar com nossa equipe. Segundo a polícia, eles alugaram dois chalés na zona rural de Alfenas. Aqui guardaram todo esse material para a ação na agência bancária. Com duas equipes táticas chegamos aqui e fomos recebidos a tiros de fuzil. E aí a nossa equipe também teve que revidar, teve troca de tiro. Um pouco mais embaixo ali a gente conseguiu prender um, que estava portando uma pistola. E um pouco mais à frente conseguimos prender um fuzil com os outros dois. A informação que nós temos preliminar é que um indivíduo é de Campos Gerais, os outros dois são de São Paulo. Na agência bancária do bairro Boa Esperança, estilhaços de vidro ficaram espalhados. Após a explosão, a polícia recebeu denúncias anônimas de onde estaria o grupo e começou o patrulhamento. A polícia civil vai investigar-se na fuga. Eles pararam um carro na BR-491 e balearam duas pessoas. Segundo testemunhas, elas foram encaminhadas para o hospital e passam bem.